E aí galera, começando mais um vídeo top aqui pra vocês Estou um pouco desarrumada assim Porque eu estou me arrumando pra gente poder ir fazer compra na Espanha Vamos no Mercadona, hoje é dia de fazer compra E vou estar mostrando pra vocês os preços de lá Que são super em conta, né, as coisas de lá Como a gente mora do lado da Espanha Às vezes a gente faz compra lá, porque lá às vezes sai mais barato do que fazer compras aqui Comprou algumas coisas aqui também, a gente compra bastante coisa aqui, né Mas o restante a gente sempre compra lá pra Espanha E aí eu estou me arrumando Maju também vai se arrumar daqui a pouco, estou separando a roupa dela E Matheus está lá com ela E enquanto ele está com ela, eu estou aqui me organizando e me arrumando primeiro Porque eu sempre demoro mais e é complicado E é isso, bora se arrumar e daqui a pouco partir a Espanha Estou prontinho Agora vou arrumar Maju É isso onde é o básico É o que tem, então bora Vamos ver o que tá gato Vambora e bateu Música 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 Aí eu estou esquentando a madeira dela aqui, isso aqui é o meu leite E aí eu esquento pra sair, bora no papel alumínio e na minha bolsa ainda tem o revestimento de papel alumínio E aqui dentro do congelador também já tenho, ó, dois Leite Que eu congelei Filha, eu amamos isso aqui rápido, rápido Isso aqui vai embora com dois minutos E aí a gente tá pronto pra sair E tá assim, ó Com um carrinho Majuzinha e Juju Ó Vai botar ela agora no carrinho Tem um intruso no formigueiro aqui chamado Lucas Ele tem um filme Já estamos dentro do carrinho Já botei a bebê aqui Papai já tá ali As coisas dela daqui Pegamos o carro do Clodo Porque a mala é muito maior Do que o nosso Corsa Aí o Corsa vai ficar aí pro Clodo E partir o Espanha O nosso Corsa no carrinho dela não cabe atrás Infelizmente, gente Então a gente bota no bloco daqui da frente Só que aí já perde mais uma vaga, né Então a gente vai ter que ir mais pra frente Mais um outro carrinho Em nome de Jesus Vamos ter condições de comprar outro Vamos vender o Corsinha Porque eu gosto muito do Corsinha Mas fazer o que? A gente precisa de uma mala maior E é isso, partiu É, eu posso dizer que eu não faço a mesma ideia Ela fica rindo Vem que ela se arranhou Imprensioada Agora vai dormir a viagem toda Porque já mamou, já tá cheio Deixa eu vir apertando Cheguemos No Mercaciona Partiu fazer compras Minha mais um daqui, gente E a carinha dela Cheio de sono Daqui a pouco vai pro Berreiro com fome Então a gente já vem mamar pronto já Vamos partir Chegamos Mercaciona Vai mamar Chegamos já mamando Gente, a fome, cara Vai ficar te olhando agora o tempo todo É, enfim Eu tô com mamar Vamos embora Vamos andando Tá aprendendo? Devagarzinho Aí vamos andando Fazendo um copo E ela vai mamando Meu Deus A gente comprou bastante coisa aqui já Eu estou ali dando mamar Esse é cheirosinho Gostei desse Vou gostar que eu escolhi um perfume pro clube Esse aqui Esse é o primeiro Esse é o primeiro Esse é o primeiro Esse é o primeiro Agora estamos botando essas coisas dentro do carro É bastante coisa Vou botar pra você Tem três, quatro, cinco Acho que quatro sacoas cheias Lotada Chegamos a nossa valor Se vocês direito Mas foi muito barato Gente, isso aqui é tudo Ih, lascou Esquece Caiu o pandão no chão Que bosta, hein Enfim Partiu casa, papai Partiu Partiu casa Será que ela vai dormir agora? Eu acho que não Acho que é meio difícil Né, fi? Acho meio difícil, mimi O Lucas tá aqui perturbado Tchau, velhinho Tchau, velho O que que foi, filha? Você tá incomodada? Você tá incomodada? Você tá incomodada por causa de quê? Cabeça no gato Já entramos no outro mercado Meu Deus do céu Já entramos no outro mercado Vou fazer com a Maju Ali do meu lado Vai cantar não? Olha carinha De Maju Finalmente Chegamos em casa, gente Vou mostrar meu passarinho pra vocês O passarinho Porque tá cedo a fome O passarinho E lá fora tá uma chuva A gente vai jantar hoje No Cib Vamos Finalizar a noite Chega de ovo Comendo no Cib Agora vou mostrar as compras pra vocês E vou falar o valor E depois jantinho no Cib Olha Foi o que compramos Olha isso Foi muita coça Muita coça Realmente, gente Isso aqui dá pro mês Foi muita coisa que compramos Vou tentar organizar mais ou menos Vou botar em cima da mesa Mas, juro Tem muita coisa aqui Caraca Boa Tchau 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 Ali ainda tem coisa pra caramba Aqui temos quatro cartelas de ovos Quatro que na Espanha é muito mais barato Leite Isso aqui tudo Bastante carne Carne moída, carne de porco Linguiça Frango Carré O frango inteiro Aqui tem salsicha Gente, tem muita coisa Vou mostrar pra vocês agora quanto que ficou tudo Vou mostrar pra vocês agora do Mercadona Vocês vão dar um pause aí pra vocês verem Alguns nomes são estranhos Mas enfim Foi muita coisa, gente Deu 159 euros isso aqui tudo Que foi aquelas quatro bolsas lá na Espanha Café E tal, não sei o que Aí esse daqui foi no Pingo 12 Comprei bastante coisa também Como é que tá Eu não errei aqui o negócio Aí deu R$101,37 E aí eu poupei R$26,88 Uns cupons que tinha E eu ganhei R$10,00 no Clube Bebê Que quando você ganha o bebê Você bota os dados do bebê E o Pingo Doce te dá R$10,00 Pra você comprar o que você quiser De relacionado ao bebê Aí eu fui e comprei uma salda Que tava R$12,00 A frota tava R$12,00 E aí eu só paguei R$2,00 de diferença Então é isso Isso daqui tudo Vou tá deixando o valor total aí pra vocês Pra vocês conferirem quanto que deu o total Agora eu vou guardar tudo Os meninos estão ali fazendo Jogando o evento do Fortnite Vou guardar pra depois a gente ir jantar fora E aí que hoje tu já com fome Meu Deus Então partiu Chegamos aqui no Cib Bebê de banho tomado Ninguém aqui tá de banho tomado? Geral com fome Com fome Pede que tu tá ali trabalhando pra caralho A minha trabalha Tá de banho tomado Tem três meses na nossa frente Chegou a francesinha Pode ter que estar aqui zoando a mancha Olha isso Muito obrigada Essa é a minha Aproveitar que ela tá dormindo, gente Vamos comer É o tempo que a gente tem Que partiu